Em 2018, o Onix foi responsável por mais da metade das vendas da Chevrolet no Brasil. Se for considerada ainda sua versão sedã ou prisma, a proporção sobe para 3 quartos. Essa importância do modelo aumenta muito a responsabilidade do time que já trabalha no projeto da próxima geração, a ser lançada no segundo semestre deste ano. A nova família Onix puderá em situação confortável. Em 2018, o hatch vendeu nada menos do que o dobro do seu concorrente, mais próximo, e foi líder absoluto. E por que mudar um carro que está vendendo muito bem e é elogiado por seus proprietários? Bem, a mudança é motivada pela renovação da concorrência, principalmente do HB20, cuja próxima geração deve estrear pouco tempo depois. Esse movimento da Hyundai é preocupante para a Chevrolet, visto que os coreanos estão com um design muito bem acertado e terão a chance de corrigir os poucos defeitos do atual HB20, que tem pouca dificuldade para manter o segundo lugar em vendas. Hoje, tanto Onix quanto Prisma são feitos sobre a plataforma GSV, arquitetura GSV, que serve ao Cobalt, Spin e Track, e que também estão em processo de renovação. A GSV está em 91% dos Chevrolet vendidos no Brasil em 2018. O Onix 2020 já tem uma arquitetura, por enquanto conhecida pela sigla GM. Os primeiros carros a usá-la serão os chineses Bilk XL e Chevrolet Onix Sedan, que teve fotos secretas divulgadas. A razão é que o desenvolvimento da arquitetura e dos próprios carros feitos sobre ela é liderado por engenheiros chineses, da General Motors e de empresas parceiras. Enquanto diversos protótipos rodam pelo Brasil, as instalações da GM são preparadas para produzir os novos carros e também os novos motores, que serão abordados daqui a pouco. A imprensa brasileira acredita que aquele Onix chinês será exatamente o nosso futuro Prisma. Alguns detalhes sobre a camuflagem entrego a semelhança, mas eu torço para que a Chevrolet melhore este visual bem careta. Há quem aposte no fim do Cobalt, que deverá ser substituído por um Prisma maior. Abaixo permaneceria o atual Prisma com o nome Joy. Eu não aposto nisso por três motivos. Primeiro porque o Cobalt vende bem atualmente e tem potencial para cobrir a vaga de preço entre Prisma, que não pode passar muito de R$ 70 mil, e o Cruze, que começa em R$ 90 mil. Segundo porque a marca Chevrolet está muito associada ao segmento de sedãs, a marca já chegou a vender simultaneamente cinco modelos nacionais. O terceiro ponto é que existe mercado para sedãs quase médios, com mecânica tradicional e preço baixo. Os sedãs médios, bem equipados, estão um pouco mais sofisticados e caros. Sobre a aparência final dos modelos, tudo o que eu sei é baseado no que vi nos protótipos que rodam por aí. O Prisma deve mesmo ser bem parecido com o Onix sedã chinês e nosso Onix deve ser apenas o mesmo modelo com a traseira mais curta, usando inclusive as mesmas portas traseiras. O que me leva a crer que essa família de carros terá o mesmo design no mundo todo é a necessidade de dividir produção entre vários países e se baretear o desenvolvimento de itens de segurança e conectividade, como por exemplo o controle de estabilidade. Isso já acontece com a S10, Trailblaze e o Cruze, que tem boa parte de seus componentes importados. Sobre a gama de motores, a fábrica de Joinville já está quase pronta para produzir as unidades da arquitetura GSE, que também teve mãos chinesas no projeto. O projeto do atual quatro cilindros tem quase 40 anos e tem suas limitações, como o peso maior devido ao bloco de ferro e o uso de correia sincronizadora. Todos os motores que serão aplicados aos novos modelos já estão em uso e precisam ser adaptados para a tecnologia flex. São completamente de alumínio, tem corrente de comando e versões com turbo. Sobre uma picape da Fiat Toro e da Volkswagen Taroc, é pouco provável que ela utilize a plataforma GEM. Tal como fará a Ford, a Chevrolet deve utilizar uma plataforma de carro médio. Bem, o movimento da Chevrolet é bastante arriscado. Mudar completamente um produto bem sucedido pode dar muito errado e fazer com que a concorrência avance. Onix e Prisma com o design mais conservador perderão seus compradores jovens, enquanto os novos motores podem assustar quem aprecia a mecânica conhecida. É importante lembrar a Chevrolet que a Hyundai está acertando muito o design de seus últimos lançamentos, como você pode ver nessas últimas imagens. Inscreva-se no canal para ter futuras informações sobre a nova geração do Onix e também sobre outros modelos. Não esqueça de deixar o like. Obrigado pela audiência.